Dia do Desafio movimenta cidades com muita atividade física. Tem novidade para os passageiros que utilizam o Terminal Central de Ônibus de São José dos Pinhais, que passa a ser integrado com a rede. Embora seja uma das maiores da região metropolitana, ela ainda não estava totalmente integrada no sistema metropolitano. BR-277 tem bloqueio em Guarapuava para a obra da nova trincheira a partir de hoje. O curso de poesia na Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas. Pela primeira vez no Paraná. A partida do Rali dos Sertões, o maior do mundo em trecho cronometrado, vai acontecer aqui no Parque Nacional do Iguaçu no dia 26 de agosto. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Cidades do mundo inteiro se mobilizaram hoje para o dia do desafio, que incentiva a prática de alguma atividade física. Essa edição não teve competição entre as cidades. O desafio foi motivar a população para que cada cidade superasse os próprios números. Aqui no Paraná foram feitas várias ações para fazer todo mundo se mexer. A animação e bom humor não podem faltar. Ter momentos divertidos são fundamentais para continuar a fazer exercícios físicos, o que é um desafio e tanto. Faz muita disposição para o trabalho, para o dia a dia, para as atividades práticas do dia mesmo. É muito bom, além da saúde, complementa muito a questão da saúde de forma integral. O intuito, principalmente, do dia do desafio é fazer com que as pessoas iniciem a prática da atividade física ou aquelas que já praticam, continuem praticando. Então, com o pessoal aqui do meu trabalho, foi bastante desafiante, porque são pessoas que a gente vê no dia a dia, algumas pessoas que são nossos chefes. Então, foi bem desafiador e a ideia era essa mesmo, desafiar todo mundo, me desafiar para que a gente fizesse um dia bem legal, bacana e divertido. Praticar atividades físicas regularmente faz bem para o corpo e para a mente. Depois de dois anos de suspensão, o dia do desafio 2022 ocupa espaços e reúne pessoas para combater o sedentarismo. De acordo com a última pesquisa nacional de saúde, apenas 30% dos brasileiros praticam atividade física regularmente. E para mobilizar o maior número de pessoas, 30 unidades do Sesc em 27 cidades diferentes do Paraná oferecem extensa programação para crianças e adultos. O importante é não ficar parado. O grande desafio desse ano é fazer com que você, daqui do Paraná, você se autodesafie. Como esse ano a gente não tem o desafio entre as cidades, como normalmente a gente tem, esse ano é fazer com que cada pessoa se reúna com seus amigos, com seus familiares, dentro das suas atividades, dentro do seu trabalho e realize pelo menos 15 minutos de atividade física. E durante todo o dia, o calçadão da 15, bem no centro de Curitiba, também foi lugar de uma série de atividades de lazer e recreação. E é possível conquistar hábitos saudáveis em diversos pontos de Curitiba, como a Paraná Esporte, que oferece diversas atividades físicas gratuitas para todos os públicos. A pandemia já trouxe para nós a realidade de que o quanto é importante a prática de exercício físico e o quanto isso vai trazer de benefício, é o melhor remédio e está sempre mais bem protegido com relação à saúde. Entre as pessoas de 60 anos ou mais, apenas 20% no Brasil pratica o nível recomendado de atividade física. E Juvelina tem orgulho de fazer parte do grupo que nunca para. Já tenho 71 anos e eu sempre fiz, e eu me sinto bem porque, nossa, eu amo fazer atividade física. Melhora na redução da minha pressão arterial, porque eu tive uma redução brusca, o triglicérides, o meu humor, o meu sono, é tudo de bom isso aqui. Se você praticou pelo menos 15 minutos de atividade física hoje, pode registrar a participação até às 9 horas da noite no site do Sesc Paraná. Para encerrar as atividades do Dia do Desafio, daqui a pouquinho vai ter uma edição especial do Pedala Curitiba, que vai fazer um percurso pela região central da capital. O passeio começa às 8 horas da noite, saindo lá da Praça Oswaldo Cruz. E vamos dar uma olhada agora nos destaques da Agência Estadual de Notícias. BR-277 terá bloqueio em Guarapuava para a obra da nova trincheira a partir desta quarta-feira. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informa que o tráfego de veículos da BR-277 será desviado para as vias marginais na altura do quilômetro 343 em Guarapuava, na região centro-sul. A medida é necessária para a execução das obras da nova trincheira ligando a rua João Forte Camp e a rua Campo Grande. Os condutores no sentido Cascavel deverão acessar o desvio próximo à entrada do Parque das Araucárias. E no sentido Curitiba, o desvio será para a rua Jorge Zalves Ribeiro, começando na altura do posto de combustíveis Guairacá 2. Os serviços têm prazo de execução de 120 dias. Lá no site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. Há mais de 20 anos, um grupo de aventureiros e apaixonados pelas florestas com araucárias criou uma sociedade em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. E agora, o trabalho de duas décadas foi reconhecido por um prêmio considerado o Oscar Verde, entregue pela Família Real Britânica. Concedido a líderes conservacionistas, o prêmio Whittler é um dos mais prestigiados de preservação ambiental no mundo. E neste ano, os vencedores receberam o prêmio em Londres, diretamente da Princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth II e patrona da iniciativa. É um reconhecimento muito importante do trabalho que a gente faz, dessa equipe aqui, de outras instituições parceiras também que trabalham com a gente. Para quem trabalha com conservação, isso é uma coisa fenomenal, muito legal, muito interessante, e é um estímulo para a gente dar continuidade ao que faz. Então, ter um reconhecimento externo, um reconhecimento de uma instituição tão importante como é o Whittler Fund for Nature, e estar do lado de outros projetos e outras instituições e outras pessoas que também fazem trabalhos relevantes em conservação e são premiados, isso é muito legal para a gente. Mas chegar até o reconhecimento internacional foi um longo caminho, um trabalho que começou há mais de 20 anos por um grupo de amigos apaixonados pela natureza. O trabalho da Chauá começou, na verdade, com um grupo de estudantes de engenharia florestal, né? Em 1997, a gente começou a fazer algumas expedições de esportes de aventura, né? Litoral do Paraná e acabou gostando muito, né? E o pessoal da Chauá gostava muito já de plantas, da parte botânica, daí a gente foi se engajando cada vez mais nisso, na parte de conservação também, e acabou que a Sociedade Chauá foi fundada em 2003, oficialmente, né? Como instituição. E a partir disso a gente começou a desenvolver trabalhos e projetos de conservação, especialmente da parte de plantas e focando bastante nas espécies ameaçadas de extinção, né? De plantas, de árvores, arbustos, ervas. Basicamente é assim que a gente começou. Originalmente, a floresta de Araucária cobria 40% do estado do Paraná, mas hoje, infelizmente, resta apenas 1% de como a floresta era no passado. E esta ONG, aqui em Campo Largo, tem como principal missão recuperar e reflorestar as áreas degradadas. Recentemente, foi reconhecida com o Prêmio Whitley no Reino Unido, iniciativa que premia e reconhece trabalhos voltados à conservação ambiental. Para construir um viveiro com mais de 80% das espécies nativas que compõem a floresta de Araucárias, o trabalho começa em mapear as árvores silvestres, coletar as sementes e produzir mudas para fazer a reintrodução na natureza. A gente tem uma diversidade muito grande de espécies, então cada uma tem o seu setor, digamos assim. Algumas têm preferência por sol, algumas têm preferência por sombra, então é feito um planejamento de acordo com cada área e com cada grupo de espécies. Um trabalho em conjunto, que envolve diversas etapas, mas a cada espécie recuperada é um pouco da história natural que é preservada. Como cada espécie tem sua característica própria, seus cuidados especiais, então realmente é importante que a gente se atente a cada uma, para que elas formem mudas de boa qualidade, para a gente poder inserir em campo, em trabalhos de reintrodução florestal, de recuperação ambiental. E Pablo se orgulha muito do trabalho de dedicação à preservação da natureza, que constrói um futuro melhor para a próxima geração. Acho que até dá um pouco de... Dá uma emoção, né? Mas o fato é que a gente trabalha para ter um futuro melhor, né? Para as plantas, para a gente. E essa aqui é a flora, né? A flora não tem esse nome à toa. A gente gosta muito de plantas, eu e minha esposa, e a gente dedica a vida, né? Eu, minha esposa e a equipe da Xauá para fazer um futuro melhor para essa pequenininha e tantas outras crianças que estão aí. Que o pinhão é de dar água na boca, todo mundo sabe, né? Mas você sabia que existem algumas regras para colheita, comercialização e até o consumo dessa iguaria? Quem explica melhor para a gente é a repórter Beatriz Pozo Bom. Desde o dia 1º de abril, a colheita e a venda do pinhão estão liberadas em todo o Paraná pelo Instituto Água e Terra. Mas mesmo sendo colhido na data permitida, o pinhão precisa estar maduro para ser comercializado. Ou seja, esse alimento não pode ser vendido e nem consumido verde, o que pode trazer prejuízos para a nossa saúde e também para a preservação das araucárias. Quem fala mais sobre o assunto é o Venício Borges, ele é engenheiro florestal do IDR Paraná. Venício, então, por que é necessária a regulamentação da colheita do pinhão e como que essa colheita tem que ser feita? Então, a regulamentação é necessária para permitir que as aves e os outros animais possam consumir a semente do pinheiro. Dessa forma, esses animais vão espalhar essas sementes e a araucária vai poder se regenerar normalmente na natureza. A nossa área atual de araucária é de 3% daquela que existia na época que o Brasil foi descoberto. Então, é necessário que a araucária tenha essa capacidade de se regenerar para continuar produzindo frutos, pois ela é uma árvore importante no nosso ecossistema. E, além disso, consumir o pinhão verde também pode trazer prejuízos para a nossa saúde. Que tipo de consequências, de que tipo de prejuízos esse consumo pode nos trazer? O pinhão verde, ele contém muita umidade. Essa umidade produz uma quantidade grande de fungos no pinhão que pode trazer problemas intestinais e problemas digestivos. Então, o ideal é você consumir esse pinhão maduro que ele já contém os componentes necessários como o ômega 6 e o ômega 9 e o amido está totalmente disponível para alimentação. E, Vinícius, quais as consequências para quem vende o pinhão fora de época ou também o alimento que não está maduro? A regulamentação diz que você não pode vender justamente pelos malefícios que isso causa também à saúde humana, certo? E você pode estar com pena prevista de multa e até detenção conforme as normas do IAT. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Vinícius, pelas informações. De Curitiba, Beatriz Pozobon. A Biblioteca Pública do Paraná está oferecendo gratuitamente três oficinas literárias de poesia, conto e romance. As inscrições já estão abertas. No fim do curso, os participantes vão ter a oportunidade de publicar o trabalho em um livro. A repórter Larissa Piauí tem mais detalhes. O projeto Ampliano Horizontes está com inscrições abertas para a oficina de poesia. As atividades literárias com fundamentos teóricos e práticos acontecem até o dia 20 de julho na Biblioteca Pública do Paraná. Para explicar a iniciativa, eu converso agora com o Marcio, coordenador do projeto. Qual é o principal objetivo da oficina Ampliano Horizontes? Olha, essa oficina, esse projeto, ele surgiu de uma necessidade que eu percebi, eu sou escritor, e a gente percebe que em Curitiba, no Paraná, no Brasil, de uma maneira geral, muitas pessoas desejam escrever poesia ou ficção, mas muitas vezes falta a técnica. E para resolver esse impasse, esse problema, a gente bolou, eu inventei esse projeto, ele foi aprovado pela Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba, e nós convidamos três grandes escritores aqui do Paraná para ministrar três oficinas, uma oficina de romances, outra de contos e outra de poesia. Teremos 80 vagas para o curso de poesia. Então, é muito importante frisar isso, esse ineditismo dessa oficina. Nós não vamos, na verdade, formar autores e novos autores, nós vamos revelar pessoas que já têm interesse para que, com a técnica, possam realmente desenvolver seus poemas, seus contos, seus romances, só confirmando essa vocação e essa tradição que o Paraná tem na literatura, e é um grande destaque por causa dessa expressão cultural. Muito obrigado, Márcio. É uma oportunidade única para os apaixonados pela literatura e por escrever. Confirmando, o e-mail para os interessados é amplianohorizontecwb.com De Curitiba, Larissa Piauí. A oficina de poesia é a que tem mais vagas. 80 pessoas vão ter a oportunidade de aprender sobre a técnica haikai. Curitiba não nos poupa. Ontem eu tomei sorvete, hoje eu tomo sopa. No projeto Ampliano Horizontes, a oficina de poesia é com o poeta curitibano Álvaro Pocellti, que ensinará as técnicas do haikai. Serão 80 participantes. A cada dois módulos, dois sábados de encontro, a gente tem esse grupo de 20 participantes, a partir de 4 de junho até 23 de julho. E ao final desses encontros, nós teremos um livro com a publicação da produção dos participantes. Com origem japonesa, o haikai é uma poesia objetiva e sintética. Tem a contemplação na natureza como tema principal, a técnica literária popular no Paraná, com escritores famosos. É uma forma poética predominante no Paraná. A gente tem, desde o Paulo Leminski, a Helena Colodi, que foi a primeira mulher a publicar um livro de haikais no Brasil, a Alice Ruiz. Nós temos muitos autores no Paraná que praticam esse tipo de poema. E na sua forma tradicional, o haikai sempre fala da natureza, das estações. A Defensoria Pública do Paraná está completando 11 anos. E para comemorar, amanhã vai ter um mutirão de orientação jurídica gratuita aqui em Curitiba. Vamos voltar a conversar com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem mais detalhes para a gente. Oi, Bia, quem pode procurar esse serviço? Olá, novamente, Gizá. Gizá, então, o público-alvo da Defensoria Pública são pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Mas amanhã, num mutirão de orientação jurídica, qualquer pessoa pode participar. Eu converso agora com o doutor Matheus Munhoz, que é defensor público e coordenador da Assessoria de Projetos Especiais. Então, doutor Matheus, que áreas do direito vão ser atendidas amanhã nesse mutirão? Então, num mutirão de amanhã, por se tratar justamente de um evento, de movimento de levar a Defensoria até a população, fazendo atendimento fora das suas sedes, a instituição fará atendimento geral em todas as áreas do direito. Da mesma forma, a gente vai fazer o atendimento para todos aqueles que buscarem a instituição durante o período do mutirão, não fazendo a análise socioeconômica nesse momento, somente a realizando, caso seja necessário, o encaminhamento dessa pessoa para dentro da instituição ou tomara de alguma providência judicial. Nesses casos, sim, nós teremos que fazer esse recorte de hipossuficiência socioeconômica. E quais documentos a pessoa precisa levar? Nós pedimos que as pessoas que buscam atendimento levem consigo essa documentação pessoal e alguma documentação relacionada ao caso que ela venha a buscar atendimento. Mas não é condicionante. Se a pessoa estiver passando pelo local e quiser buscar alguma orientação, vai ser realizado o atendimento, ainda que ela não esteja munida de uma documentação mínima. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o mutirão vai ser amanhã, quinta-feira, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que fica ao lado do Terminal do Guadalupe, das nove da manhã às cinco da tarde. Gizá! Está aí uma boa oportunidade, né, Bia? Obrigada pelas informações. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. A estabilidade vai predominar na quinta-feira em todo o Paraná. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que está o nosso mapa hoje. A nebulosidade vai estar presente em todas as regiões e as temperaturas apresentam rápida elevação ao longo do dia. Na faixa norte, de novo, a umidade relativa do ar vai estar baixa no período da tarde. Tem chance de chuva só no extremo oeste e sudoeste, mas só entre o final da tarde e a noite. E ela deve ser de forma isolada. E agora vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Ponta Grossa nos Campos Gerais, mínima de 12, máxima 23 graus. Nova Londrina, temperatura entre 17 e 29 graus. E Goiôrê, mínima de 18. E a máxima chega aos 27 graus amanhã. Mamborê, mínima de 17, máxima 25. São Jorge do Oeste, mínima de 16, máxima 26. E aqui em Curitiba, mínima de 15. E a máxima deve chegar aos 23 graus amanhã. O terminal central de São José dos Pinhais vai ser incorporado à rede de transportes metropolitano. Com isso, os passageiros que utilizam as linhas urbanas e metropolitanas vão pagar apenas uma tarifa de ônibus. A economia média vai ser de R$ 200,00 por mês aos usuários. A proposta foi viabilizada por meio de um novo planejamento de linhas pela Comec. A responsável pelo gerenciamento do sistema na região metropolitana, em parceria com a Prefeitura do município. Para a integração, o terminal também vai passar por algumas mudanças físicas. Nós temos São José dos Pinhais uma dívida em relação ao transporte metropolitano, porque a cidade, embora seja uma das maiores da região metropolitana, ela ainda não estava totalmente integrada no sistema metropolitano. Então, a partir de agora, usando o terminal central, a gente integra todo o sistema metropolitano e o usuário que pagava quatro passagens, duas para vir para Curitiba e duas para voltar, vai pagar apenas a passagem e daí volta. Com isso, vai gerar uma economia. São José dos Pinhais é uma cidade grande, com uma população também grande e que não havia uma integração total do sistema de transporte público com a região metropolitana e com Curitiba. Então, nós tínhamos aí trabalhadores, né, trabalhadoras, pessoas que tinham que pagar quatro passagens para chegar até Curitiba no seu trabalho ou vice-versa. Então, com essa integração que nós estamos fazendo hoje aqui, numa parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais e também com a nossa equipe da Comec, mais de 3 mil pessoas que utilizam esse transporte público diariamente deixam de pagar quatro passagens e passam a pagar duas passagens. Então, uma economia aí aproximadamente de 200 reais por mês por essas famílias, esses trabalhadores. O Rali dos Sertões, o maior do mundo em trechos cronometrados, completa 30 anos e pela primeira vez a largada vai ser aqui no Paraná. A saída dos competidores vai ser do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. E é pra lá que a gente vai agora, então, conversar com o repórter Bruno de Oliveira. Oi, Bruno. Boa noite. Como é que estão os preparativos? Olá, Giza. Pois é, os preparativos estão a todo vapor. Foi anunciado aqui com a presença de autoridades e também do governador, Carlos Massatinho Jr., a data em que o evento vai começar e o local, que será aqui no Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas. O início será no dia 26 de agosto, em que os participantes vão estar aí disputando este, que é a maior corrida aí em trecho cronometrado do mundo. É um evento muito importante que acontece aqui no Brasil, o Rali dos Sertões, chegando à sua 30ª edição, primeira vez em que a largada será no estado do Paraná. Pra falar mais sobre isso, eu converso com o Tiago Campos, que é diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte no Paraná. Tiago, esse evento aí é uma grande conquista pro nosso estado, né? Exato. É um motivo de muita alegria pro Paraná, tendo em vista a encomenda do nosso governador Ratinho Jr. de utilizar o esporte como indutor do turismo. Fazemos isso com os Jogos de Aventura e Natureza e dentro dele trouxemos o Rali dos Sertões, o maior rali do mundo, que vai movimentar o estado do Paraná no mês de agosto. Esse é o motivo do nosso lançamento de hoje. e trazer, fomentar a economia, o turismo, né? O desenvolvimento econômico, emprego, renda, pra todas as regiões por onde ele passa. Vai largar aqui de Foz do Iguaçu, em agosto, e ainda vai passar por Umarama. Depois ele vai seguir por mais oito estados do Brasil até chegar em Salinópolis, lá no Pará. É um trajeto bastante grande, que será feito aí em 15 dias, né? 15 dias de trajeto, cerca de 2 mil pessoas diretas trabalhando no evento. Aqui em Foz do Iguaçu, cerca de quatro dias de preparação do evento até o grande evento, né? Com largadas festivas. Então isso vai movimentar a rede hoteleira, vai movimentar os restaurantes e todo o comércio aqui de Foz do Iguaçu. Pro turismo do Paraná, uma grande conquista, né? Uma grande conquista, tendo em vista as belezas que o Paraná tem, né? O nosso plano de fundo aqui é as Cataratas do Iguaçu, não há igual no mundo. Então isso atraiu os olhares dos organizadores dos sertões também para que a gente pudesse trazer para cá e fazer essa grande festividade esportiva. O evento acontece em agosto, mas os preparativos já vão desde já, né? Começam desde já, né? A parte de divulgação, inscrição dos atletas. Hoje esse grande lançamento, esse grande anúncio do governador Ratinho Júnior e do nosso superintendente Helio Verbinski de trazer esse grande evento, que tem mais de 30 anos e já é bem consolidado no Brasil, aqui para o Paraná. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, são 7.200 quilômetros, passando por oito estados do Brasil. O início no dia 26 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, o término previsto para o dia 10 de setembro em Salinópolis, no Pará, passando por oito estados. É um evento muito bacana, né? É com você, Gizá. Com certeza, Bruno. Obrigada, viu? E hoje a gente fica por aqui. Você já sabe, lá no site da TV também dá para assistir a nossa programação ao vivo. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. E pelo QR Code que aparece aí na tela, você ainda confere o canal da TV no YouTube. Uma boa noite. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau. Tchau.